Oi gente, tudo bem? Então gente, no vídeo de hoje vocês estão vendo que eu vou jogar zumbi de tsunami E eu vou ensinar tudo pra vocês, então acompanhem o vídeo Então gente, eu vou iniciar a partir de agora Olha gente Vamos lá Aí gente, você vê nesse passarem que tá aí, cada jogador ganha uma ave dessa Aí a minha foi essa gente, ela dá, se ela quiser, ela dá dois zumbis, tipo assim, você perde Aí se ela não te trollar, ela vai te dar dois zumbis e você vai ter outra chance de jogar Mas aí se ela não te der sorte, ela vai fazer troll, aí você perde e é do mesmo jeito Aí gente, tá vendo essas bolas de batas que aí tá aparecendo isso estranhinho? Então é uma missão que eu tô, entendeu? Aí eu tenho que cumprir ela Minha gente, o zumbi de tsunami é muito fácil de jogar, tipo assim, você deixa eles correndo, né? Aí pra você pular, você aperta na tela assim E aí, tipo assim, se você quiser dar um pulo longo, você tem que apertar e segurar Ah gente, essa caixinha, ela dá alguma surpresa pra você Tipo assim, ela pode dar um dragão, ninja, os quarterbacks Deixa eu ver aqui mais O de tsunami Tem vários outros, gente, é porque eu não tô lembrando agora Mas aí depois eu lembro e falo pra vocês Aí tem que coletar essas bombas E gente, essas bombas a gente não pode coisar Não pode passar nelas Senão você morre E nem naqueles carros que eu passei e vocês viram, né? Que eu morri, tá vendo? Agora Então, senão você morre Você perde uma pessoa ainda E aí, gente, também tem as missões Missões que você tem que abrir E aí, Glorinha, quando eu terminar essa partida Eu mostro pra vocês as missões Aí, tá vendo, gente? Vocês tem que acertar a 6 na missão que eu tô Tipo assim, diariamente tem essas missões, entendeu? E toda vez são missões diferentes Nunca são missões iguais Aí, gente, deixa eu apertar aqui Ah, gente, eu esqueci Também tem esse gigante Que, tipo assim Ele destrói as coisas, sabe? Aí, quando você come um zumbi Ou uma pessoinha Ele fica com 3 lasers, entendeu? Mas, tipo assim, normalmente ele só tem 1 Aí, quando você passa de nível Porque esse jogo, ele tem nível Aí, quando você passa de nível Ele fica com 3, 3, 2, 3 Mas, por enquanto Até o nível que eu tô, gente Acho que eu tô no 14 ou 15 Ele ainda não deu O 3 lasers Aí, tá vendo, gente? Foi muito bom E morreu Aí, ó Agora, vamos ver se a fada vai dar sorte Ou troca Aí, ó, gente, ó Me deu sorte Aí, aparece aqui o treinado Pra você assistir vídeo Se você quiser voltar a partida Mas o meu, como a minha partida deu sorte Então, eu nem preciso Enfim, já morri Aí, ó, gente Esse daí que apareceu na tela agora Que são as missões Aí, ó Como eu falei Eu tô no nível 15 Aí, tipo assim Você tem que fazer essas coisas Tem que fazer aqui Por exemplo A primeira missão aqui Inicia o jogo Entre 8 pm e meia-noite Tipo assim 8 horas da manhã E meia-noite, né Aí, eu ainda não iniciei, né Porque eu já passo 10, 8 horas E meia-noite ainda vai demorar muito Aí, também tem que ter que Comprir o item Zumbis em dobro A partir do mercado E uso Aí, daqui eu tenho que ir lá no mercado E comprar Aí, essa missão aqui A última Eu já comprei ela Faça com que os dois zumbis Em sua horda Usem chapéu Aí, eu tenho que apertar Collect Aí, ele vai Sobe lá Aí, a missão Agora que eu tenho que fazer É Destrua 10 objetos Com ninja Dica Use a habilidade Ninja Mais 10 restantes Aí, gente Tá, esses 10 restantes Porque Desculpa Desculpa Desculpa, gente É que eu tô Um negócio muito ruim Aí, gente Fala Gente, quando você completa Aquele trem Aquele painel Lá de cérebros Você ganha Isso daí Tinha uma raspadinha Aí, tipo assim Ó X Então, eu nem vou ter mais De raspar Porque senão eu vou perder o trem Aí, ó Gente, eu ganhei 1.500 reais Mas aí, pra me coletar esse prêmio Eu tenho que cuidar Isso Acho que tá vendo Aí, tem que comprar Essa coisa aqui Vocês estão vendo Aí, ó Desculpa É a propaganda Aí, ó Gente Aqui que é o mercado Eu cliquei lá no mercado Né Aí, eu vou comprar Né Zubisa e dobro Porque eu preciso Fazer a minha missão Né Então, vamos lá Aí, gente Tem acessórios Você tem que ganhar Com o quartal de vídeos Isso aqui, ó Ai, eu tô muito Comprado, gente É Isso aqui, ó É tipo assim Melhoria, ó Ah, dá pra mostrar todos Pra vocês, ó Tem o de Tsunami Daquelas O Ninja O Gigantes O Dragão O Quarter Bass Que é esse jogador de futebol O Balão também Né Que eu esqueci E esse OVNI Ele dá É Ele dá Pessoinha a mais Entendeu Ele faz uma cópia Dos seus homens E aí, gente Agora eu vou jogar Mais uma partida, né Que eu tenho que cumprir a missão Aí, gente Tá vendo que ela tá aparecendo aqui Esses três, gente É pra você contar Pra ajudar Sorte, entendeu Opa, gente Como que eu vou morrer Porque eu esqueci de acionar Ou treinar Pra eu cumprir a missão Mas só falta fazer Dar sorte Quando eu não quero Ela dá sorte, né Mas aí, quando eu Não Quando eu quero Ela dá sorte Então, gente Eu vou Vou ver Que vem Pra ele Acionar Aqui Aí, ó Tem que clicar Pra gente Tá Você tá vendo Esses zumbis Vezes dois E Aí Embaixo Em vez de ter O valor Vezes um É Tem que clicar lá Pra acionar Na partida Aí, tá vendo que eu Aí, ó Tá vendo Acertar a pista Aí, gente Vem comer as pessoinhas Entendeu Você ganha muitos Aí, tá vendo Aquela pessoinha Lá embaixo É Ali Embaixo Lá Do cenário Sabe Então Lá É Tipo Tem uma pessoa Né Só que ele tá Mecendo na cara E 62 Tá escrito, né Então, gente Esse é o tanto de recorde Que eu consegui É De zumbis Em uma partida Entendeu Não andando assim Igual eles tão andando Sabe Lá no canto da tela Tem o tanto de moedas Que eu coletei E o tanto de cérebros E o tanto da missão Que eu tô fazendo Então, gente Esses cérebros É o Que eu consegui Entendeu Porque, tipo assim Quando você morre O cérebro de zumbi Ele ainda fica lá Entendeu Ele fica marcado Aí, ó Gente Esse é o que eu falei Lá pra vocês Ó Que faz uma cópia E ele te dá Os zumbis a mais Mesmo sem você Comer nenhuma pessoinha E esse aí, gente É tipo Esse é um grupo De civis Que vem pra vocês Comerem Tá Ai, gente E tipo assim É Vocês podem ver Que tem carros Que tá Zero Barra Quatro Os zumbis Calma aí Você tem que ter Quatro zumbis Tipo aquele ônibus ali Zero Barra Oito Tem que ter outros zumbis Aí vai assim Entendeu, gente Então, gente Foi esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de fazer o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho da noite Para a gente Eu vou gravar mais vídeos assim Tá, gente? Mas se vocês quiserem que eu gravo muitos vídeos assim Deixem muito like Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau